A gente vem falando de uma valorização da saca do café arábica desde a última semana, tem sido muito positiva essa valorização e contínua, mercado firme de expresso, não só por conta da quebra aqui no Brasil, mas também por conta de um otimismo nas praças consumidoras nos Estados Unidos e na Inglaterra, locais onde já estão com uma programação progressiva de retorno das atividades em restaurantes e cafeterias locais que se consome, cafés especiais produzidos aqui no sul de Minas. A saca bateu R$ 800 nas principais praças aqui no sul de Minas. Fechando o mercado assim, Guaxupé R$ 795, Poços R$ 773 e Vardinha R$ 800 para o café cereja descascado. O tipo 6, bebida dura, vica corrida, ficou em Guaxupé R$ 752, Poços R$ 713 e Varginha R$ 755. Lembrando que o café 4.5 padrão bolsa fechou a semana em R$ 600,00 em Guaxupé R$ 655,00 em Poços e R$ 680,00 em Varginha. Esse indicador, o indicador CPEA que marca e baliza toda a comercialização do mercado físico teve o seu maior índice desde 1996, nesse momento então o café atingiu essa semana a 724, muito positivo. Então a gente tem aí uma expectativa muito grande e também uma expectativa dos cafeicultores que estão na lavoura.